A qualidade do leite e seus derivados começa bem antes de chegar à sua mesa. As vacas, búfalas e cabras precisam estar comprovadamente saudáveis, com alimentação, vacinas, medicamentos e abrigos adequados. Nos laticínios, o leite e todos os seus derivados só podem sair para os mercados com o selo de inspeção. Leite é bom demais, puro, com café ou chocolate, no suplemento para quem malha, no iogurte das crianças ou no queijo, que vai bem a qualquer hora. Saúde é vital, por isso a fiscalização agropecuária é essencial para garantir alimentos saudáveis e seguros. Quem dá valor à saúde para todos, valoriza o trabalho dos auditores fiscais federais agropecuários.